Seja firme, banda musica, hoje, hoje Seja firme, banda, hoje a firme, na bilha Oya firme, te agarrar de show, te agarrar de show Brima de firme, seja firme, sai garra de show Da bale, da bave, da bata, e dá E do ano, e do ano, e do ano, e do ano, e da espreita E já, em casa, em casa, em casa Música Aê! 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 Big style, the best! O que é isso? O que é isso? O que é isso?